Fala galera, tranquilão? O Terrocha aqui e é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser bem rápido, eu tô devendo uma satisfação aí pro pessoal sobre a RTX 3070 branca da PelaDN, vendida ali pela loja Mills. Eu cheguei de conseguir boletar essa placa por R$2.300, tá? Tocou ela aqui na tela, foi R$2.300 ou R$2.200, alguma coisa aqui. Bom, tela pra vocês tá aqui, esse foi o valor que ela tava custando, R$445. Eu consegui pagar nela R$434. Caras, a questão é que o China sacanearam comigo, tá? E sacanearam feio, cara. Sacanearam feio. Uma vez que eu já tinha falado pra eles que eu precisava da placa, que eu ia fazer o review, que eu estava indicando a loja deles porque eu tinha visto o review gringo do produto e tinha gostado da placa. Pedi pra que eles me enviassem o quanto antes, pra que eu pudesse produzir conteúdo. Cara, simplesmente eles fizeram uma sacanagem comigo, não me mandaram a placa, tá aqui pra vocês, olha só. Informações de reembolso. Vou clicar aqui, vocês vão ver que tá processando já. Tá? Ele não mandou a minha placa. Várias e várias pessoas vão aparecer no comentário aqui e eu quero inclusive que você comente. Por favor, se isso também aconteceu com você, comente. O chinês safado, olho gordo, da loja Milce aqui, tentou abraçar muita coisa e não conseguiu abraçar nada. Acabou não fazendo nada. Ele deu um código fake, tá? Pro AliExpress. E ele consegue segurar um pedido duas semanas com esse código fake. Então ele deu esse código como se tivesse enviado o meu produto. Mas o produto ficou durante as duas semanas ali. Ainda não temos informação de rastreio. As informações serão atualizadas em breve. E não atualizou nunca. Porque ele deu um código fake. Se isso aconteceu com você também, deixa aqui nos comentários. Pra que mais pessoas saibam o que tá acontecendo, tá? Outros inscritos reclamaram que cancelou a deles também. E outros disseram que já foi enviado. Até antes da minha. Então veja só, pessoal. O prejuízo que eu tomei, né? Bom, eu tinha condições apenas de comprar essa placa de vídeo e mais nada. Tá ok? Ela já tava vendida pra um inscrito. Então eu não vou ter a placa aqui. Peço perdão pra vocês. Quem estava esperando o meu review sobre a placa. Quem estava esperando a placa chegar em minhas mãos. Não vou ter a placa. Além da placa. Fiquei sem o dinheiro. Fiquei sem o dinheiro porque eu tinha pago no boleto. Era o último valor que eu tinha pra comprar produtos. Placa de vídeo em geral e trazer review pra vocês. Apostei nessa placa. E ela não vai chegar. E agora ainda tem a questão aqui do reembolso. Olha só. Enviamos sua solicitação para o banco ou instituição financeira responsável. O processamento levará de 3 a 10 dias úteis. Então sem o produto. Sem o dinheiro. Sem vídeo. Tiagão, você vai comprar de novo? Não vou, manos. Não vou. Me desculpem. Quem comprou, parabéns. E o China enviou, parabéns. Espero que você seja muito feliz com a sua placa de vídeo. Tá? Esse vídeo aqui é mais pra dar uma satisfação pra vocês porque... Aqui, ó. Até eu tinha comprado na conta da minha mãe, né? Porque eu aproveitei o cupom de novo usuário e tal. Ela saiu num preço mais em conta. Então esse vídeo aqui é pra dar uma satisfação porque a galera tá indo lá no vídeo perguntar. E aí a 3070 branca? Vai chegar? Não vai chegar? Pô, deu 7 mil visualizações. Né? 7 mil visualizações em um canal com 10 mil inscritos é 70%. Então é muita gente. E tá aí, pessoal. A minha não vai chegar. Eu não tenho dinheiro pra pedir outra agora. E outros youtubers já devem ter pedido. Então nem compensa eu pedir de novo. Nem compensa eu pedir de novo. Além de tudo, eu não tenho dinheiro. Se eu for esperar esse dinheiro aqui cair, vai aí uns 10, 15 dias. Eles vão me enrolar mais umas duas semanas pra devolver o dinheiro ainda. na questão do reembolso. Então essa é a situação que tá. Tem como as lojas do AliExpress fazer isso. Você a partir de agora então já fique ciente. Tá ok. Ficou lá mais de 3 dias. A informação de rasteio vai ser atualizada. É porque o China deu um código fake. E aquele código fake tem duas semanas pra ser atualizado. Pra sair do lugar. Não saiu. O próprio AliExpress cancela automaticamente o pedido. E aí você entra com o reembolso. Pra quem não sabe pedir o reembolso. Você vem aqui no robozinho aqui ó. Abre aqui esse robozinho aqui. Calma aí. Daí você vem aqui ó. Não recebi o produto, entendeu? Você vem aqui. Não recebi o produto e tal. E aí eles vão começar a fazer as perguntas aqui automática pra vocês. Pra vocês poderem fazer o reembolso de vocês tudo certinho. Tudo bonitinho. Cara, pisaram na bola feio comigo essa loja. Eu mandei o link do canal. Falei ó. O canal é esse. O vídeo é esse. Por favor amigo. Manda né. Pra trabalho e tal. Eu tenho pressa. E pisaram na bola. Rapaziada. Muito obrigado. Presente de todos. Se você não conhecia o canal. Se inscreve aí. Seja muito bem-vindo. Até rocha. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho